Fala Players! Trazendo hoje Flying Gorilla, ou também conhecido como Gorila Voador. Tem que basicamente ficar desviando dos passarinhos e desses mato aí também tá batendo passarinho. Vamos lá! Ele simplesmente voa com os braços abertos. Eita, que bananeira! Flying Gorilla! O que aconteceu aqui velho? Vamos lá! Opa! O modo sem fim está disponível. Cadê está o modo sem fim? Vamos lá! Estamos aí no modo sem fim. O negócio é bem mais rápido. Vamos tentar chegar aos 20 mil pontos. Não dá não deu né? A impressão minha é que aquele passarinho estava se mexendo. Aí complica um pouco o negócio aí. Não vai dar para chegar nos 20 mil velho. Pelo menos 10 mil! Então esse foi Flying Gorilla, ou Gorila Voador. Valeu, falou e até mais! Casa Software! Estamos tão fechando! Vamos lá! Seu mistério eles! Obrigado.